Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo sobre a nossa série de vídeos sobre o livro Como Integrar Fé e Trabalho, de Timothy Keller E agora nós estamos na parte 3 Antes de começar, eu queria pedir para você, não se esquece de curtir esse vídeo Se você gosta desse assunto, se você tem gostado dessa série E de compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo Vamos lá? Agora estamos na parte 3, o Evangelho e o Trabalho Nessa parte 3, nós vamos ter os capítulos 9, 10, 11 e 12 O capítulo que nós vamos estudar agora é o capítulo 9 O novo enredo para o trabalho E aí o capítulo começa com o texto de 1 Coríntios 10, 31 Que fala, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus Nós precisamos entender a narrativa do mundo Como funciona a história do mundo Entender as coisas a partir de um enredo, a partir de uma história E aí onde vemos a história do filósofo Elasdair McIntyre, acredito que se pronuncia assim No livro After Virtue E essa história é muito legal Ele diz assim, imagina você estar em uma parada de ônibus E chega uma pessoa que você não conhece E diz assim O nome do pato selvagem comum é Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus O que você vai fazer com isso? Você tem 3 opções Como é que você vai entender essa história sem um contexto? Você pode pensar uma solução para essa história Que essa pessoa desconhecida que chegou na parada de ônibus é um maluco Ele tem problema mental E ele está falando coisas sem sentido A segunda opção é que Essa pessoa no dia anterior encontrou Uma pessoa parecida com você Que fez essa pergunta a ele Qual é o nome do pato em latim? E aí no outro dia ele disse Não sabia E no outro dia ele ia dizer E quando ele viu você ele pensou que era você essa pessoa E a terceira opção é que Esse rapaz desconhecido é um espião E ele está dando um código Para ver se você é a pessoa que responde a esse código Mas não tem como entender a história sem um contexto Não tem como relacionar a história sem um contexto Então ele fala Se entender errado a história do mundo Se por exemplo achar que a vida aqui gira em torno principalmente De autorrealizações e satisfação pessoal E não do amor de Deus Reagirá de forma errada a vida E a maneira de lidar com o trabalho Então se a gente não entende o enredo real A gente vai gastar a nossa vida inteira De uma forma errada do que é o trabalho E aí nós começamos a ver a questão de histórias e cosmovisões O desequilíbrio que começa Uma história A história ela deve falar como a vida deve ser A cosmovisão Que vem do alemão dessa palavra Ela responde algumas perguntas De como a vida humana deveria ser no mundo De que o que foi que desequilibrou essa vida humana Como pode ser restaurada Muitas pessoas existem vários tipos de cosmovisões diferentes Nós temos a cosmovisão secular Que responde de um jeito Nós temos a cosmovisão animista Que responde de outro jeito Nós temos o teísmo bíblico A cosmovisão cristã Que responde de outra forma Então qual é a cosmovisão que está moldando a sua vida A maneira que você vê o mundo Então o problema Na realidade Ele não está fora de nós Está dentro de nós Por causa do pecado O problema também está entre nós Por causa do pecado Os relacionamentos foram quebrados Então Os homens Eles agem Baseado na realidade do pecado O pecado Molda a vida das pessoas E como elas agem E como elas praticam Os seus trabalhos As suas atribuições E eles não entendem De que eles são moldados por uma cosmovisão Afetada pelo pecado E existe essa salada toda Para a gente entender As atitudes humanas Elas são narrativas ensinadas São narrativas ensinadas São histórias que estão sendo praticadas Eu gostei muito dessa frase Eu fiquei pensando por um bom tempo E pensando, rapaz, é mesmo A gente está agindo da forma Que a gente está Sendo coerente com a nossa narrativa O problema É que muitos cristãos Têm uma história Existe um enredo para o cristianismo E eles acreditam que esse é o cristianismo Mas a narrativa que eles estão operando É uma narrativa secular E esse é um grande perigo Na cosmovisão Nossa cosmovisão coloca o trabalho No contexto de uma história Uma causa Uma busca E um elenco de protagonistas Definindo assim A estratégia de nosso trabalho Em uma dimensão bem ampla Na dimensão do dia a dia A cosmovisão determina Nossas decisões e interações pessoais É justamente isso que ela faz Então as narrativas ensinadas É isso que eu falei As três perguntas da cosmovisão No próximo talk É como as coisas deveriam ser Qual o problema principal Com as coisas do jeito que são Qual é a solução E como pode ser alcançada Essa solução O problema da salvação Ele traz aí a ideia de Platão De Marx e Freud Que eles trazem a salvação Ou o problema do mundo Que está dentro do mundo mesmo Então para Marx O problema do mundo É porque existem os opressores A classe burguesa Que controla o proletariado E o proletariado não é livre Então o proletariado Precisa se libertar Com a revolução E o socialismo Dividir os bens para todo mundo Então o problema Para Marx Está no outro Então Quando a gente Vê esses tipos de ideais De ideias Se você vê ideias políticas também O problema da direita É que As pessoas da esquerda Não entendem que O meu jeito de ver É o jeito certo O problema da esquerda Também a esquerda A direita não vê A maneira que eu Eu penso que é a maneira certa De ver o mundo E vai ficar sempre Numa luta dessa Enorme Pessoas defendendo outros Pecadores Falhos Defendendo homens E ficam nessa luta Porque o problema Para eles Está dentro do mundo Está no outro lado do mundo Então A Bíblia A Bíblia é a única Em sua rejeição As tentativas de demonizar Parte da criação Como sendo raiz De nossos problemas Ou Idolatrar Parte da criação Como solução Todas as outras Religiões Filosofias E cosmovisões Caem De uma maneira ou de outra Na armadilha Da idolatria Não mantém Distinção Entre criação E queda É aí Onde a nossa Narrativa cristã Ela faz sentido Para a vida Para a realidade da vida Porque O problema Do mundo É o pecado A solução Do mundo Não está no próprio mundo Não existe uma parte Do mundo Que está mais privilegiada E que tem a resposta Somente está em Cristo O problema do mundo É o pecado A solução Do mundo É a graça Sem a compreensão Do evangelho Ingenuamente Utópicos Ou cinicamente Desiludidos Demonizaremos Algo que não é ruim O bastante Para explicar A confusão Em que nos metemos E idolatraremos Algo que não é poderoso O bastante Para nos tirar Do problema No fim das contas É assim que todas As outras Cosmovisões Agem Então O nosso enredo É a criação É o plano original Que esse livro Até está se tratando Nessa ideia também Queda Problema Redenção E restauração A solução Nós temos Tudo isso Encaixa perfeitamente Na narrativa bíblica Então agora A gente vai ver O evangelho E o mundo corporativo Para o mundo corporativo Seus ídolos São Dinheiro Fama Trabalho Poder Sempre são Esses tipos De Ídolos Que os Os trabalhadores Do mundo corporativo Seguem Mas Para o trabalhador Cristão De acordo com 1 Coríntios 6 Diz assim Não sois de vós mesmos Foste comprados Por preço O trabalhador É livre Para honrar a Deus Porque ele não está Preso A esses ídolos Ele não está Preso A busca Desenfreada Por dinheiro E sucesso A sua busca Por trabalho Para enriquecer Para gerar Trabalho Para as outras Pessoas Para construir algo É para que Deus Seja glorificado Com isso Então ele não está Preso Ele está livre Então existe A importância Da missão Quando o lucro Sem propósito Ele tem Já é receito Para o desastre O nosso propósito Deve estar Na nossa vocação De servir O bem comum Servir as pessoas Trazer Soluções Para esse mundo E no mundo corporativo Também não é Diferente Nós precisamos De aplicar Essa contranarrativa Do evangelho No meio No meio Corporativo Nós somos comprados Por preço Nós somos Do senhor Nós temos Essa visão Empresas Centradas No evangelho Tem a perspectiva Clara De servir ao cliente De maneira especial Não se baseia Em relações Antagônicas E exploração As empresas Centradas No evangelho Enfatiza a excelência E a qualidade Dos produtos Que oferecem Um ambiente ético Que vai de cima A baixo Em toda a estrutura Da empresa No organograma E alcança As realidades Do comportamento Diário Mesmo quando Alto padrões morais Significam Perda de margem De lucros Para os negócios Impulsionados Pela cosmovisão Do evangelho O lucro Nada mais é Do que um Dos muitos Resultados Importantes Que significa Ser cristão No mundo corporativo É você escolher Ter menos lucro Por fazer a coisa certa É pagar mais caro Por fazer a coisa certa É honrar a Deus Por fazer a coisa certa E muitas outras empresas Que não tem Uma cosmovisão cristã Elas escolhem O caminho mais rápido O pagar menos O molhar a mão De um fiscal Para poder ter lucro Mais lucro E enriquecer E encher o bolso Porque o seu Deus É o dinheiro E o poder E nós Temos Nosso Deus E Ele morreu Na cruz Para nos salvar Ele pagou Alto preço Então nós somos Comprados Por alto preço Já nas artes A gente vai ver Sobre várias Cosmovisões Em jogo Tá Então Para o cristão Trabalhar Ele Com a arte Ele está trabalhando Com o Enculturamento Ele está trabalhando No criar cultura Então o evangelho Nos permite ser Em alguma realidade Pessimistas Ou otimistas Porque pessimistas Por causa da nossa realidade Do pecado E otimistas Com a nossa salvação Em Cristo Só que a gente não pode olhar Só com uma perspectiva Aí né Assim os artistas Moldados pelo evangelho Não podem ser caracterizados Pelo sentimentalismo Nem ser utópico né Nem pela amargura Da desesperança O artista cristão Ele vai falando Da realidade A partir da perspectiva bíblica O problema fora do evangelho É que temos a culpa Além do pecado E a salvação Além de Deus O que está longe Da nossa realidade de vida Toda essa ideia Então Precisamos abordar Com uma perspectiva Equilibrada e abrangente Do evangelho na arte O evangelho é a medicina A tentação do médico É que Ele fala Sobre a sua identidade Na profissão Ele torna Ele nasceu João E morreu o médico Tem até uma frase Que ele fala Isso no texto Na história de uma pessoa A facilidade Em se tornar insensível A vida Quantos médicos Insensíveis você já viu Por que? Eu nunca tinha percebido Essa ótica Que ele fala Da situação de um médico É mais fácil Ele se tornar insensível A vida Porque ele Ele não se entrega Emocionalmente E não sofre Todos os dias Porque o médico Vê morte todo dia Vê Vê Coisas boas E coisas ruins Todos os dias E com essa questão De ele se afastar Emocionalmente Ele Ele fica Mais Resguardado Emocionalmente Não sei se você acha Isso bom ou ruim Mas Ele se envolve Muito O médico Que ele Se entrega Mesmo Ele se dá Muito pelo paciente Ele entrega a vida Pelo paciente Nós estamos vendo isso Agora com a questão Do coronavírus Que existem médicos Morrendo Para que outros Possam viver Então As questões técnicas E questões pessoais Para o médico É isso que a gente está falando Do relacionamento Da questão Relacional E da questão técnica Os médicos Estão traçando Com seres humanos Então nós não somos Máquinas Que a gente analisa De maneira técnica E olha isso E faz aquilo Nós somos pessoas Que É necessário Esse Relacional O envolvimento E o médico Faz muita diferença Nisso também A influência Do socioconstrutivismo Evolucionário Na medicina Essa influência Do evolucionismo Das ideias Evolucionistas E a ótica Que é vista A partir Dessa perspectiva A perspectiva Cristiana Na natureza É mais abrangente O evangelho Alcança Toda A ciência E nós temos Que olhar Para o evangelho Para a natureza Para a criação Com essa ótica E não com A ótica Evolucionista Então Deus É o grande Médico Nós confiamos Nele E o médico Que se entrega E confia Na sua palavra Vai estar Devoto Ao Senhor E vai estar Focado No que ele Pode fazer A cosmosão cristã É uma moda Todo e qualquer Trabalho Nós precisamos Enxergar Todos os trabalhos Pelo evangelho E eu queria Agora Que você Se você Tem acompanhado Até aqui Você está No capítulo 9 Eu queria que você Anotasse Essas próximas Perguntas Que eu vou fazer E você colocasse Sua resposta A sua História Aí Nesse Nessas Perguntas Porque Perguntas Que a cosmosão cristã Nos ajuda A refletir Sobre o trabalho Vai trazer Uma reflexão Maior Você vai conseguir Olhar para o seu trabalho De uma maneira Diferente E esse é um dos nossos Objetivos aqui Que as pessoas Olhem para o trabalho De uma maneira Diferente Então qual é o enredo Da cultura Em que meio Em que veio E do campo Em que trabalho Quem são os protagonistas E o antagonista Quais são as pressuposições Básicas Sobre significado Moralidade Origem e destino Quais são os ídolos As esperanças Os temores Como minha profissão Recria esse enredo E qual é o seu papel No enredo Que partes Das cosmovisões Predominantes São insolúveis Sem Cristo Em outras palavras Em que ponto Devo desafiar A minha cultura Você está trazendo Passos práticos Para você Como Jesus Cristo Pode completar Esse enredo De um modo diferente De que maneira Essas histórias Influenciam Tanto a forma Quanto o conteúdo Do meu trabalho Como posso trabalhar Não apenas Com excelência Mas também De modo Distintamente cristão Que oportunidades Minha profissão Oferece para Servir as pessoas Individualmente Servir a sociedade Como um todo Servir ao meu campo De trabalho Exemplificar competência E excelência E testemunhar Cristo Então se você puder Tira um print Dessa página agora E responde Essas perguntas Anota Essas perguntas Que eu tenho certeza Que vai ser muito benéfico Para você Então é isso Terminamos agora O capítulo 9 Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de curtir Esse vídeo E compartilhar Com outras pessoas Que tem interesse Nesse assunto Tá bom Deus abençoe vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Um abraço Tchau